Não prova, não prova, não prova, vamos descansar, não prova. This is the Scorpions, oh good, thank you, thank you, oh, thank you. Ok, isso é a televisão, isso é a televisão brasileira. Eles vão saber que é uma bagunça isso aqui. Não pode passar na frente da câmera, na Alemanha não pode fazer isso aqui, não pode fazer essa loucura, pô. Não é verdade? Não pode fazer esse negócio aqui, tem que dar uma volta aqui, entende? Pode dar uma volta aqui, né? Então, ok. Não existe isso aqui, ó, tudo ao vivo. Esse é o Domingão, atenção galera, esse grupo tá aqui, vai tá no Olímpia, 29 a 20, 30 de março, Scorpion! Quem sabe faz ao vivo! Alem, galera! Alem, galera! Sucesso do Rock in Rio, 85 Música Fight, baby, fight To win, make your love again I win, I win I win, I win, I win On the way from the start I was trying to change That was making our love Right as men were so strong That I can't get through Is there really no chance To start once again I'm lovin' you Johnny And Scorpio Come on To trust in my love again I will be down I will be down I will be down I will be down If we're going in On the way from the start I will be down I was trying to change I will be down 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 Amém. 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 O sucesso da novela Sonho Meu, Scorpions, Klaus Rudolph, Mathias, Ralph Herman, Aquino Domingão. Amém. 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 Amém.